Estamos de volta e você fica agora com o quadro Momento Mix. Renata Matos mostra as novidades e exclusividades no mercado de arquitetura e decoração. Oi Olga, tudo bom? Para quem acompanha o mundo da moda, certamente vai reconhecer a bela que está aqui do meu lado, Nayara Azevedo. Nayara, tudo bom? Tudo de joia, Renata. E para quem não sabe, Nayara também é minha colega de profissão, arquiteta e urbanista, mas a gente vai querer conhecer um pouquinho mais do blog dela, Só Vim Para Dançar. Nayara, como é que surgiu o blog? Bom, o blog surgiu, uma brincadeira, né? O nome já está falando, ele é bem despretensioso, sóvimpradansar.com.br. Queria dizer que eu adoro esse nome, acho super extrovertido. A maioria dos arquitetos adoram, né? Acho que já a criatividade, já meio que identifica o blog, né? Bom, o blog surgiu há praticamente quatro anos atrás, o blog vai fazer quatro anos esse ano. E foi uma brincadeira, sempre gostei de moda, e minhas amigas, Ah, Nayara, faz um blog, acho que seria legal dar dicas, dividir, achados. Então, aí fiz o blog e deu super certo. Quais temas você aborda? Bom, o blog tem um pouco de tudo. Moda, óbvio, arquitetura também está sempre presente. Praticamente toda semana eu dou dicas sobre tendências de arquitetura, saúde, viagens. Um pouco de tudo, basicamente sim, sobre minha vida, o que eu estou fazendo, viagens. Muito, muito legal mesmo. E como arquiteto, eu sei que o nosso dia a dia é muito corrido, Então, eu preciso te fazer a pergunta, como é que você consegue conciliar todas as atividades? Se maquiar todos os dias, ficar linda? Bom, realmente essa é uma parte complicada do meu dia. Eu acordo super cedo, para dar conta de fazer tudo. Mas assim, até agora está dando certo. Eu continuo com o meu escritório de arquitetura, não largo a arquitetura por nada. E vou conciliando, madrugadas, acordo cedo. É uma dureza. Inclusive, eu sei que você participou recentemente de uma mostra aqui na Artefato, é isso? Foi. Eu com minhas sócias, tenho duas sócias no escritório, a gente participou aqui da mostra Artefato. Foi super bacana. E assim, as pessoas, ah, você é do blog, então essa ligação da moda e arquitetura andam sempre juntas, né? Quem normalmente acessa o blog, já gosta da arquitetura. É um mix bem legal. Ah, então você tocou exatamente no ponto que eu queria entrar. Arquitetura e moda. Qual o principal elo entre eles? Bom, Renata, eu acho que a arquitetura sempre está ligada à moda e vice-versa, né? As tendências das passarelas, depois você vê nas revistas de decoração, elas estão sempre interligadas. É, e um exemplo disso é a Semana de Moda de Milão e depois a gente tem o Salão Internacional do Móvel de Milão, né? Isso, mostrando mais uma vez que a arquitetura e a moda estão ligadas, é um fato. E primeiro vem as passarelas com as tendências da estação, depois vem a arquitetura com design, sempre a moda interagindo com a arquitetura. E o que você consegue trazer da arquitetura para a moda? Bom, Renata, como você sabe, na nossa faculdade a gente viu várias coisas, como proporção, combinação de cores. Então eu acho que já trouxe um pouco da faculdade para o meu blog, para a moda, que é a combinação de cores, de tons. Então eu acho que elas estão sempre bem ligadas e a faculdade e a arquitetura sempre está agregando no meu dia a dia. E com relação às cores, Nayara, o que a gente utiliza em arquitetura, a gente pode também utilizar na moda? Isso, acontece sempre. Então as tendências da moda acabam refletindo na sala da sua casa, por exemplo. Cores, combinações, tons, preto e branco, listras. A moda está sempre inspirando a arquitetura. Que lindo! E isso me traz então o conceito de fast fashion, né? Hoje em dia a gente tem consumido a moda cada vez mais rápido. E na arquitetura eu vejo algumas tendências como as pop-up stores. Você enxerga esse movimento também acontecendo na mesma velocidade, com as mesmas características? Bom, existe sim. A moda está cada vez mais rápida. O que você vê na Europa ontem já chegou aqui no Brasil. Então assim, as pessoas estão consumindo muito e as lojas estão produzindo rapidamente para atender esse público. E assim também está acontecendo na arquitetura. Como você vê, várias lojas estão fazendo coleções cápsulas e fazendo pequenas coleções com preços mais acessíveis. E assim, o público está pedindo isso. Como já estão sentindo isso na moda, vai chegar na arquitetura também. Já chegou, né? E com tanto assunto legal, o que o nosso telespectador pode esperar de novidade aí nas próximas semanas? Bom, o blog está de cara nova essa semana. Primeira mão? Em primeira mão aqui, por causa do design. O blog essa semana está de cara nova, layout novo, com muito assunto, com muitas novidades. O blog é atualizado diariamente. Então não falta assunto, moda, celebridade, viagem. Então você acesse o blog e conheça um pouco mais do meu mundo. Espero que goste. Muitíssimo obrigada, Nayara. Obrigada a você, Renata. Eu sou Renata Massa, fazendo o que há de mais exclusivo em arquitetura e interiores do Rio Grande do Norte para você. Obrigada, Renata. Até a próxima semana. O Brasil inteiro está celebrando o maior e mais importante evento futebolístico. O Artefato Home D, aproveitando este momento, reuniu profissionais de arquitetura e decoração para o Café da Copa. Encerramos nossa programação com a cobertura deste evento. No último sábado, dia 7 de junho, a Artefato Home D reuniu arquitetos e amigos para o Café da Manhã. Uma boa forma de unir forças para torcermos rumo ao EXA. Aproveitaram a oportunidade do Café da Manhã para conhecer os lançamentos da Artefato e Home D. E a nova linha de adornos com cores vibrantes para incrementar a decoração dos ambientes da Copa. Estou aqui com Renata Santa Rosa para saber o que ela achou da nova coleção da Artefato e Home D. A coleção está super bacana agora nessa época de Copa. Tem muito adorno bacana, azul, verde, amarelo. Móveis neutros, que dá para a gente jogar alguma coisinha e já dar uma cor e deixar sua casa bem no clima já. Está muito bacana. Vale a pena dar uma conferida. Oi Leonardo. Oi Joyce. O que é que você está achando da nova coleção? Como sempre, surpreendente, certo? Peças vibrantes, o verde, o azul, o amarelo, com o tema da Copa. E a qualidade, como sempre, Artefato e Home D, muito boa. E os preços super acessíveis. Vale a pena vir conferir. Sou Camila Moraes, arquiteta e vim prestigiar o Café da Manhã, Artefato e Home D. Eu sou Carla Cantilho, arquiteta e vim aqui prestigiar o Café da Copa da Artefato e Home D. Eu sou Corro Galvão, arquiteta, vim prestigiar o Café da Copa da Artefato e Home D. Natália Bezerra, arquiteta, vim prestigiar o Café da Manhã da Copa da Artefato e ver as novidades e inspirações de decoração. Tudo lindo. Nayara Azevedo, arquiteta e blogueira, vim prestigiar o Café da Copa da Artefato e Home D. Eu, o Barana Júnior, fotógrafo e arquiteto, vim prestigiar o Café da Copa da Artefato e Home D. Patrícia Alves, arquiteta, vim prestigiar o Café da Manhã da Copa da Artefato e Home D. Sou Heloísa Montenegro, arquiteta, e vim prestigiar o Café da Manhã da Copa da Artefato e Home D. Eu, Luziane Paulino, arquiteta, vim prestigiar o Café da Copa da Artefato e Home D. Eu sou Catarna Ledebu, arquiteta, e vim prestigiar o Café da Manhã da Artefato e Home D. Eu sou Marcelo Moura, arquiteto, e vim prestigiar o Café da Manhã da Copa da Artefato e Home D. Eu sou Andréa de Paula, arquiteta, e vim conferir o Café da Copa na Artefato e Home D. Oi, eu sou Raquel Louvão, publicitária, e vim hoje aqui na Artefato e Home D prestigiar o Café da Manhã em homenagem à Copa. Estava divino, coisas lindas e maravilhosas, para deixar a sua casa em clima de Copa, verde e amarelo, para torcer junto. Eu sou Marília Bezerra, arquiteta, e vim prestigiar o Café da Artefato e Home D, e seus móveis lindos, com os produtos para serem usados nas ambientações para a Copa. Venham também conhecer tudo novo e lindo que está aqui nessa loja. Estou aqui com a Isnara Almeida, dona da Artefato e Home D, para saber das novidades que lançaram aqui hoje no Café da Manhã. Oi, Isnara, tudo bem? Olá, é um prazer estar aqui com vocês novamente, Joyce. Bom, a loja, ela está vestida para a Copa, e a gente quis trazer um pouco desse clima de Copa do Mundo também para a loja. Nós estamos com a vitrine maravilhosa, que foi produzida por Gracita Lopes. Estamos com a promoção especial também da Copa, que eu acho que, assim, a nossa promoção é Todos Devem Ganhar. E a gente abriu a loja para vocês hoje com a hashtag Copa Artefato Home D. Que é isso, é para vocês visitarem a loja, os arquitetos virem aqui, olharem a loja e vestirem a casa de vocês também com o clima de Copa do Mundo. E quanto tempo essa promoção vai ficar? Joyce, nós vamos estar com essa promoção da Copa até o final de junho. Então, ela vai realmente durar o mês de junho, que é o mês principal da Copa. Bem, Isnara, parabéns pelo Café da Manhã. E queria só deixar registrado aqui que hoje é o aniversário de Isnara Almeida, hoje é dia 7. E deixar os parabéns de toda a equipe do programa para você. Obrigada e, assim, estou muito satisfeita com todos vocês e dessa nova parceria. Obrigada. O Café da Copa foi show de bola. Parabenizamos a Artefato Home D por proporcionar momentos tão bacanas como este que acabamos de mostrar. Infelizmente, o nosso programa de hoje chegou ao fim. Siga a gente pelo Instagram, adicione a arroba ao programa Casa Design. Lá você confere todos os nossos passos em tempo real. O Casa Design é exibido todos os domingos às 12h55, com reprise nas quartas-feiras às 9h30 da noite. Então, nos vemos de novo na próxima semana com mais uma edição recheada de conteúdo sobre decoração, arquitetura e design. Até lá, vou ficando por aqui. Me despeço com um grande beijo. Tchau! Casa Design é exibido todos os nossos passos em tempo real. Oferecimento Mármore Limitada, superando limites, conquistando excelência. Todesquine Tirol, desperte os seus sentidos. Artefato Home D, design, performance e valor. Casa Carrier, expertise em ar-condicionado. HTS, áudio, vídeo e automação. RN Borrachas, relaxa que tudo encaixa. Obra-prima, acabamentos especiais. Jossil Decorações, sempre presente na sua vida. Metro Quadrado, construções e empreendimentos. E Oficina da Luz, Avenida Afonso Pena, 1176 Tirol.